Hello players para mais um desafio do sem bebês e vamos seguir o jogo de hoje nós precisamos de um novo pretendente eu não me lembro quem são os pais das crianças então eu vou convidar para o lote atual o bob pancakes que a gente não tem nenhum relacionamento com ele eu tenho certeza que a gente não teve nada então eu preciso de mais um baby com o bob que a gente precisa dar segmento essa linhagem aqui ok o kawan eu vou ter que esperar ele crescer porque eu não sei quem é o pai dessa criança faço a menor idéia bom o que eu vou fazer fazer uma tela é isso eu vou pintar uma tela ok vamos pintar esse negócio eu preciso educar essas crianças gritar palavras proibidas porque eu vou gritar vou expressar amor não fez nada está todo mundo doente meu deus como é que eu vou comprar a gente não tem computador também eu tenho 28 mil tenho dinheiro satisfatório vou comprar um computador para essas crianças né então vamos lá vamos alegrar o dia também do bob larga essa pintura que eu tô fazendo bater papo tá eu preciso focar o bob que eu preciso gravar de novo o bob tá puto vamos lá vamos lá cadê peraí vai no bob alexa desculpa eu vou arranjar alguma coisa para você fazer tipo não posso fazer isso tipo isso aqui desenhar formas a jardineira chegou eu não tenho nada para colher né não estratégia anti-bullying agora que judy está tirando notas boas os valentões ando fazendo bullying com ela confrontá-los lança uma série de insultos e desafios poéticos então deixa cair seu microfone imaginário os valentões perdem rapidamente interesse ok beleza a jardineira tá aqui ok cadê alô você júri foi pega jogando no telefone quando deveria estar prestando atenção na lição um aviso deve bastar por favor confisque o telefone um aviso deve bastar lily allen aconselhou a escola de dude sobre como lidar com a situação resolução de conflitos aumentada responsabilidade reduzida ok são coisas novas do jogo que eu ainda não sei direito mas tudo bem ai meu deus do céu quanta coisa estou entrando em contato com você em nome da fic fitness nós gostaríamos de mandar uma amostra do novo produto os fones de ouvido tal se quiser comprar mais nós aceitamos pedidos online pelo computador nós também fabricamos uma esteira de escalada e oferecemos vídeos de ginástica para sua ter pela sua tv eu não quero eu quero grátis eu quero conversa profunda com bob preciso servir comidas vamos lá vamos abrir vamos servir essa macarronada aqui para o bob chamar para refeição cadê o bob foi embora eu tô fazendo bob foi embora não voltou convenci ele a comer a alexa tá indo comer também ok bob preciso que você me ajude a te ajudar mentira ele não vai ajudar mas enfim acabou a comida não acredito por que que isso sempre acontece ele vai abrir a geladeira não não abriu a geladeira ai porque meu deus do céu fui pegar o ceviche agora o bob veio pegar um é ceviche ou tempura ceviche com chips de batata agora vou guardar acabou minhas comidas preciso conversar com bob bob e tu não tá com fome ela já tá ficando com fome então vamos abrir um macarrão com queijo não gostei kommer eu pedir para ela pegar uma porção ok ok moça Boa noite, vamos lá, Bob Cricot. Vamos lá, Bob. Beijar mais. Ah, meu Deus, será que vai dar? Olha, eles vieram ter um beite. E deu certo. Meu Deus, oferecer rosa. Ah, meu Deus, deu certo. Kakeror, deu certo. Meu Deus do céu. Luna. Que romântica. Ele está gostando. Ai, meu Deus do céu. Quero passar a atração. Primeiro beijo. Primeiro beijo. Bob. É agora. Ah, meu Deus, ok. Emocionados com o cara me traz. Tipo, uma pose sensual. Ok, acho que deu certo. Tem que achar uma moita agora. Ah, ele foi embora. Mas a próxima vez vai dar certo, eu tenho certeza que vai. Alguém destruiu a casinha, não acredito. Ou foi a própria Júri, né? Eu não sei que diabos ela fez. Ela está muito tensa. Então, ela está indo assistir uma TV. Beleza, assiste TV. Bebê chorando. Bebê chorando. E a Aline dormiu na banheira. Meu Deus, Júri. Ela está chorando. Ela está chorando por causa do bebê. Calma, calma, Júri. Ela trocou a fralda suja. Olha, espantona. Tá, Lily, o que está faltando aí? Vamos tomar uma ducha breve. Toma uma ducha breve. A Alexa, pelo amor de Deus, vem deitar na cama. Está desconfortável. Eu preciso do computador. O computador precisa aumentar essa casa. Meu Deus do céu. Vamos lá, vai conversando com a Alexa. Vamos ver o que vai subir. Gente. Gente. Cauã cresceu. Ah, meu Deus. Cauã cresceu. E eu vou ter que sortear os traços. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Não deu. O que ele é? Encantador. Ok. Cauã cresceu. Beleza. Nós vamos beber. Mas agora são dois... Ai, meu Deus. Dois coisinhas aqui andando. Meu Deus do céu. Espero que a Brandy cresça logo também. E preciso dar banho nela. Ok. Nível 5 da habilidade de criação. Pode colocar de castigo as crianças que se comportarem mal. Ela pode usar uma abordagem mais suave. Cauã, eu não sei o que fazer com você. Tá gare lá. E vamos assistir vídeos de bebês, tá? Lily Allen está se recuperando ali. São 5 da manhã. Eu vou pedir pra ela fazer comidas. Vamos preparar. Servir o café da manhã. Cozinhar. Preparar refeição gourmet. Vamos lá. Vou continuar cozinhando loucamente. Ok. São 10 da manhã. Eu quero chamar o Bob Pancakes. Vai ser assim que eu terminar de cozinhar, né? Isso. Isso. Limpa pra mim. Ai, obrigada. Obrigada. Limpa pra mim. Mais uma comidinha pronta. Bob Pancakes chegou. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu nem tomei banho, minha gente. Eu nem tomei banho. Vamos já fazer assim. Cadê? Fazer serenata? Não. Romântica. A gente já vai beijar mãos. Beijar mãos. E a gente vai tentar ter um bebê com o Bob Pancakes. Meu Deus. Que loucura. Preciso saber se estamos grávidos ou não. Vamos dar aquela aceleradinha pra subir a minha energia. Teste de gravidez. Eu espero que seja gêmeos dessa vez, ok? Estamos esperando o bebê. Muito bem. Não tem nem mais graça. Não tem graça. Tá todo mundo dormindo? Cadê? Ah, o Bob tá aí. Beleza. Mas eu vou dormir também, Bob. Tchau pra ti. Não, eu podia, na verdade... Eu posso vender esse Moisés. Calma. Eu posso vender esse Moisés. Consigo mais dinheiro? 150. Ótimo. E aí, quando tiver a Júlia em casa, eu consigo mais um dinheirinho. Vamos tomar uma ducha breve também. Eu tô dormindo um pouquinho. Não adianta eu dormir agora, porque o Bob tá aqui. Eu vou tomar uma ducha breve. Eu vou finalizar, continuar essa pintura abstrata. Quero mais dinheiro. Quero mais dinheiro. Ok, a Júlia, ela podia comer também, né? Comer aspargo. Beleza. Júlia, come esse aspargo também. Beleza. Aí, a Júlia pode fazer a lição de casa. E a Alexa também agora tem a lição de casa. Eu tô fazendo o quadro. A pintura... Meu Deus, essa roupa eu nem lembrava. Eu já tô com uma barriguinha de grávida. Beleza. Vamos fazer mais uma pintura. Preciso tirar foto com a Alexa. E depois foto das crianças. Ok, pera. Vamos já vender pra condicionador, que eu já quero dinheiro. Vendi. Ok. Energia. Fome. Tá. Eu preciso agora também, no próximo episódio... Meu Deus, temos muitas pitaias. Vou pedir pra alguém colher. Talvez a Júri. Talvez a Júri vai colher. É... Ela tá fazendo a lição de casa. A Alexa não pode colher. Eu vou pedir pra alguém colher essas pitaias pra gente vender. E eu vou também aumentar um pouquinho a nossa sala, porque eu quero criar um escritório. E nesse escritório eu vou botar essa mesa de xadrez. Eu vou reorganizar aqui um pouquinho. Nesse escritório eu vou botar o computador também. Pra gente colocar as crianças pra aprender mais habilidades. E comprar os remédios. Beleza? Espero que vocês estejam gostando do desafio do Sem Bebês. Tá uma loucura. Vamos rezar aí pra eu ganhar gêmeos, beleza? Ou trigêmeos, né? O que seria muito maravilhoso. Tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!